Cida, aqui, eu comprei uma panela nova, você tem como fazer a cura dela pra mim? Fazer a cura? É, porque quando a gente compra a panela nova assim, a gente tem que colocá-la pra curar, entendeu? A gente coloca ela pra curar, é, pra primeiro usar, entendeu? Você faz pra mim? Faz. Tá bom? Faz. Você sabe, né, Cida? Sei. Eu sei, papi. Tá bom. Cida, Cida, você tá indo muito, Cida? Fala do serviço, vai passear? Você me mandou eu curar a panela? Não sei curar, filha. Eu vou levar ela pro médico, né? Eu não sei como é que cura a panela. É o médico que vai saber. Cida, eu não tô acreditando, não. Sabe o que é curar a panela, não? Não é curar, é sarar de alguma doença, né? Cida, lá no fogo, você passa o óleo na panela e depois coloca lá no fogo, uns dois minutinhos, três minutinhos. É assim que faz a cura da panela, Cida. Você é pro médico a minha panela? Gente, eu não tô acreditando. Cida, vai lá. A gente faz a cura das coisas aonde? Vai lá, vai lá pra cozinha, Cida. Já é uma luta pra curar no médico. Mas eu não vou curar em casa isso aqui. Vai lá pra cozinha. Eu, hein. Vai lá pra cozinha fazer isso de viço. Você é meio fácil essa cura dessa panela, porque eu não vou fazer nada. Não, e vai lá se aprender a fazer então, já que você não sabe fazer.